Olá meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades e estamos aqui de volta para mais um vídeo. Sejam bem-vindos aí. Hoje vamos falar de jogos aí que você nunca vai poder zerar. Se você jogaria eles na sua versão original ou na versão como ele foi lançado ali na época. Porque muitos jogos aí, cara, saiam com alguns problemas. E alguns problemas no nível de que você não podia terminar o jogo mesmo. Você ficava lá falando, meu Deus, o que eu faço agora? E tu resetava, voltava ao save e dava o mesmo problema. Aí você desistia do jogo e ia jogar outra parada, sabe? Porque você não tinha mais o que fazer. Então vamos falar desses joguinhos aí que tinham bugs muito loucos e esquisitos. E antes da gente começar o vídeo, quero falar que se vocês quiserem concorrer ao PS5 ou ao Xbox Series X, acesse o meu link na descrição, leia as regras aí para você participar, puxar aquele banquinho, senta aqui do nosso lado e vem com nós. Um joguinho bem das antigas aí, na verdade nos das antigas que acontecia muito problema, né? Era o Blade Runner, um jogo lá de 1997 que foi lançado aí para o PC. E ele era um jogo de point and click, ação e aventura, né? E passava ali, né? Uma adaptação, só que não direta, né? Do próprio filme do Blade Runner que fez muito sucesso, né? E você tinha toda essa temática do filme, bem cyberpunk, etc, aqui dentro do jogo. Porém, se você jogou esse jogo na época, talvez no lançamento, né? Em 97 lá, você deve ter ficado de boa, você não passou por esse problema. O problema foi se você foi lá na nostalgia rejogar ele, né? Sei lá, 10 anos depois, 15 anos depois. E aí você talvez não consiga passar dele. E não é porque é difícil, não. Isso é por causa de uma escolha de código no design que os caras não pensaram muito no futuro. Acontece que existem alguns momentos nesse jogo que você precisa agir rápido, né? São coisas baseadas no tempo. Seja alguns inimigos que vão aparecendo, você tem que atirando neles. Seja algumas coisas mais cronometradas. O grande problema é que o jogo usava o CPU, sim, o seu processador, né? O tempo ali, mais ou menos, o seu processador era um código que eles usavam que era baseado na velocidade do processador pra calcular o tempo. Olha que louco, né? E aí, como vocês sabem, né? As coisas evoluem. E os processadores foram melhorando, ficando mais rápidos. E, consequentemente, muitas coisas começaram a ocorrer fora do tempo. Ou algumas coisas demoravam muito a aparecer. Ou apareciam rápido demais, como alguns inimigos em umas missões. E que você não conseguia terminar o jogo porque era tudo muito rápido. A solução, se você buscasse muito na internet, era baixar um software que ele diminuía o tempo ali do seu processador. Deixava mais lento só pra você jogar o Blade Runner e conseguir passar desses tempos em específico. Depois, os próprios criadores aí, os fãs, né? Lançaram pets. E hoje ele saiu uma versão na GOG que já tá corrigida. Mas, se você pegou a versão lá de Feliz, lá de 97, e quis jogar depois de alguns anos, provavelmente você passou por uns maus bocados por causa do tempo que contava junto com o processador no jogo. Olha que louco, né, cara? Eu nunca tinha ouvido falar disso. Não é o primeiro jogo que eu vejo esse problema acontecer. E foi uma decisão bem peculiar dos desenvolvedores, pelo visto. Street Fighter 2 Turbo, ele era um jogo muito legal porque ele tinha uma das maiores surpresas. que era que se você vencesse todos ali no modo arcade, sem os continues, ele apresentava um personagem novo que virou marcado da franquia aí pela história toda, que era o Akuma. E, tipo, isso era muito da hora mesmo. Bem, o grande problema é que esse jogo, ele foi portado por uma série de versões aí, de vários consoles diferentes, né? E muitos jogos, às vezes, precisam se adaptar ao console e, às vezes, o grupo de pessoas ou a empresa que vai fazer esse porte acaba avacalhando uma coisa ou outra e, em muitos casos, avacalhando até demais, né, Capcom? Tornando o jogo inserável. Pois é, mano, isso acontecia apenas na versão turbo da versão norte-americana e pau. E aí, né, quando você chegava no Akuma, você passava todas as partes ali do jogo, né? Na hora de você derrotar o Bison, apareceu o Akuma. Você não lutava com o Akuma. Dava um erro. Aparecia uma tela do Akuma totalmente bugada e ficava tocando a música do Akuma e ficava aquilo ali tocando pra sempre e já era, meu amigo. Esse bug até recebeu um nome muito famoso lá no Game Boy Advance, que era chamado o Dreaded Akuma Glitch. Então, isso aí ficou bem conhecido na época e a galera que tentou jogar no Game Boy Advance foi lá, felizão, opa! Vou liberar o Akuma aqui. Passou mal, né, pra ganhar todo mundo sem os continue. Chegou na hora, falou, ué! Aí, resetou. Aí, tentou de novo e falou, ué! De novo. E aí, o cara viu que não dava mais pra zerar e o jogo era bugado, né? É complicado. Imagina comprar um jogo que você não pode terminar, basicamente. Ainda jogar com uma apresentação icônica que era o Akuma na época. Deve ser bem triste. Tobey Raider tem uma série de jogos muito bons, porém, ele tem algumas falhas, aquelas falhas da franquia. Você fala, fala, esquece isso aí, mano. Deixa pra lá, sabe? E um desses jogos era o The Angel of Darkness. Esse jogo, ele saiu extremamente problemático e incompleto, porém, ele tinha um grande problema, que era o tal do fatal erro, do erro fatal dele, que ficava parecendo RMX Version Mismatch. E isso daí não deixava o jogador mais avançar. Você não conseguia mais avançar. Esse erro poderia acontecer em qualquer momento do jogo, quando você mudava de level. Então, você tinha que, né? Ao mudar de level, cruzar os dedos e falar, por favor, não buga, mané. E se bugava, já era. Você não conseguia avançar. O grande problema, maior ainda, é que isso aqui era algo irreversível. Então, tipo, não era assim, ah, isso aqui é um erro de save, que pode dar, pode acontecer. Isso aí você tem que resetar. Não, isso aí podia acontecer pra sempre. Isso era algo que meio que mostrava, tipo assim, seu jogo tá marcado, seu CD tá marcado. Então, se você tinha um CD, e tinha esse erro, não adianta que você fizesse. Era um erro de gravação na cópia do CD. E aí, né, pra isso, pra solucionar, você tinha que comprar outro jogo, ou sei lá, devolver, e torcer pra não vir com o mesmo problema. Porque se viesse, aí você não ia ter muito o que fazer. Você ia ficar triste de novo e não conseguiria terminar. Ou passaria muita raiva pra chegar, tipo, lá pra final, metade do jogo, e não conseguir zerar. Deve ser algo extremamente frustrante. Pois é, pegar um CD, assim, sorteado, e que muita gente pegou na época, não é brincadeira não, velho. Eu ia ficar bem chateado com a empresa em geral. E por último, nós temos aqui um bugzito que acontecia no Twilight Princess do Zelda. E, embora esse aqui não seja muito ruim, como os outros, por exemplo, isso pode acontecer, não é certo. Mas, quando acontecia, simplesmente acabava com o seu jogo. Principalmente se você tava jogando o original ali, você tinha que voltar tudo e aceitar o fato e ficar triste mesmo. Era basicamente isso. Isso porque no Twilight Princess, né, tinha um probleminha que acontecia, que era na questão do spawn do Link. Então, tipo, você passava a ponte, né, e a ponte era destruída, e você salvava e saía do jogo antes de você progredir mais um pouco à frente pro jogo fazer um save, você, ao sair e voltar, você aparecia no lado errado da ponte, a ponte já estava quebrada, e você ficava a ver navios, você não podia atravessar a ponte, você não conseguia mais avançar no jogo, não tinha mais jeito, pelo menos não métodos aí, corretos de você avançar no jogo, fazendo o Link ficar preso na progressão pra sempre. O único modo era justamente esse, você criar um novo save e começar o jogo do zero na maldita ponte. É, deve ser muito frustrante isso acontecer, o cara também tem que ser um pouquinho azarado nesse caso, porque o cara tem que salvar ali, sem progredir, tipo, sei lá, o cara passou da ponte, eu vou parar por aqui hoje, salva, e aí chega no dia seguinte e fala, ué, como que passa aqui? E aí o estrago já está feito, ele tem que resetar e começar tudo de novo, era bem triste isso aqui, pelo menos, eram em situações um pouco específicas, que não te deixava zerar. E meus queridos, esse aqui é o vídeo, espero que vocês tenham gostado, não se esqueça de contribuir com o seu like, se inscrever no canal, muito obrigado pela visualização, um beijo no popô, é nóis, e fui!